Eu recebi algumas contribuições sobre essa questão do higienismo, da visão higienista na prática espiritual do budismo e de outras tradições. E nesses tempos de coronavírus a gente tem muito a falar sobre manter a higiene, né? Então, vamos dizer onde é que essa prática higienista se torna um exagero e quando é que ela é útil, né? Em que aspecto, assim, até onde a gente vai com isso? Quem quiser pedir os cartões é só pedir para o endereço abaixo. Quem quiser contribuir para as minhas atividades, por favor, usa esse endereço. Aí tem informações de banco, informações de Paypal, informações do PagSeguro. E assim vocês podem contribuir para eu conseguir continuar fazendo esse tipo de atividade que eu estou fazendo aqui e participar do retiro que vai ter agora em julho. Então, a mentalidade usual, assim, quando a gente está falando dessas pessoas descoladas que não têm tradição ou que têm uma tradição sem muita tradição. E que estão falando de espiritualidade sem estar vinculada a uma... Algumas estão vinculadas a alguma religião, mas sem estar vinculada a alguma religião. Tem uma espiritualidade sem religião. A maior parte dessas pessoas vão estar envolvidas num tipo de ideia de maus fluidos, vampirismo psíquico. Não querer se aproximar de pessoas difíceis, lugares que são problemáticos e difíceis, elas evitam. E assim elas vão, né? Tudo é uma vida de... Tudo é um problema, assim. Eu tenho que encontrar um lugar seguro para mim. E essa abordagem, ela faz sentido, né? Então, na abertura eu falei do coronavírus, né? Eu comprei, com grande dificuldade para encontrar, comprei o álcool gel, que eu não tenho o costume de usar, mas que dá para usar com mais rapidez do que lavar as mãos por 20 segundos. Então, a gente se preocupa com essas contaminações, a gente toma as devidas ações ligadas à limpeza. Isso funciona, isso tem uma efetividade. A gente se defende, né? Também na espiritualidade, no budismo, de forma geral, nós temos uma noção de... Por exemplo, quando a gente faz altar, ou quando a gente serve um professor, talvez eles não tivessem essa noção de germes, mas eles já tinham a noção de não respirar em cima. Mesmo quando a gente vai falar com o professor, muitas vezes eu vi, achei muito bonito, um grande tradutor do tibetano, que estava traduzindo, né? O Richard Barron, o Lama Choknima, estava traduzindo o Chagodon e o Prochê. E ele sempre, mesmo a distância, seis, cinco metros de distância, ele tapava a boca, assim, ao falar com o Rinpoche, tapava com o manto dele, né? E isso é considerado... faz parte da etiqueta, faz parte do respeito, da humildade no lidar com professores. Também ao fazer o altar, a gente não respira em cima das oferendas. As oferendas devem ser mantidas limpas, né? Então se tiver insetos, a gente limpa, tira os insetos. O budismo tem essa característica, né? Como o hinduísmo tinha antes. Como eu já falei também no vídeo sobre iniciação, eu acho, já falei dos níveis de tantra, os tantras externos, eles são mais vinculados às castas superiores. Aí aqui a gente vai ter uma discussão complicada aqui sobre essa questão de castas, que vai nos trazer essa discussão higienista que segue hoje, com uma conexão com racismo, com tudo isso, né? Mas enfim, as castas superiores, que estão mais representadas, tem uma analogia com os tantras externos, elas estão ligadas à purificação, limpeza, né? Branco, usa branco, usa tudo muito limpo, tudo muito bem feito, tudo muito bem arranjado, né? Então lugares puros, né? Tem uma noção de pureza externa. E as práticas, os tantras internos, os tantras mais sofisticados, mais avançados, eles são não-duais, então eles não estão nem aí. Então eles veem a perfeição na imundície, a gente se contenta com qualquer coisa. E estão ligados às castas intocáveis, que é quem trabalhava com cadáver, quem trabalhava com lixo, que na nossa sociedade é o lixeiro, né? Pessoa que trabalha com esgoto, os empregos que ninguém quer, que alguém tem que fazer, alguém é forçado pela pressão econômica a fazer esse tipo de trabalho indesejado. Então na perspectiva espiritual avançada dos tantras, quando a gente está focado numa pureza externa, a gente está muito dual ainda, então a gente tem uma pureza que ela independe de causas e condições, e essa pureza, ela inclui não rejeitar nada, né? Aceitar tudo como uma parte do caminho. E aí nós temos essas práticas que estão ligadas a lidar com seres bastante difíceis, né? Então, estritamente falando, ainda na Mahayoga, a gente tem essa coisa da tenda de proteção. Então no início da prática, a gente gera a tenda de proteção, rechaça, faz uma oferenda para os seres, na verdade, num entendimento mais profundo, para as nossas conceitualizações, para elas ficarem fora da nossa prática, né? As nossas conceitualizações, ruminações excessivas e assim por diante, que a gente caracteriza como demônios, então a gente cria um círculo de proteção e a nossa prática está protegida dessas influências que vão dificultar, impossibilitar a nossa prática. Então, quando a gente tem essas dificuldades para fazer uma prática mais intensa ao longo de um dia todo, vários dias, e a nossa mente está muito... nós estamos fritando, assim, num retiro, por exemplo, a gente pode lembrar um pouco disso, refazer a tenda de proteção e lembrar que isso que está nos afetando é um tipo de ação de um mara, de um demônio, né? Quando a gente está fazendo prática. Existe isso mesmo no tanto interno, essa noção de que a gente rechaça essas influências. Por outro lado, quanto mais a gente vai se aproximando das práticas mais sutis, a gente tem essa noção de liberação da adversidade, ou seja, destruir ou dizimar ou acabar totalmente com ela, e para isso a gente também precisa invocar ela. Então, a adversidade precisa surgir na mente, digamos, as emoções perturbadoras precisam surgir para que a gente possa trabalhar com elas. Então, claro, ninguém no budismo vai recomendar, ninguém está falando aqui que a gente vai procurar ter raiva, mas a gente sabe, por exemplo, em certas circunstâncias a gente sabe que tem um certo ambiente que produz raiva na gente, se a gente tem uma prática bem inferior lá, a gente foge desse ambiente porque a gente não quer que a raiva surja na nossa mente porque a gente não sabe lidar com isso. Se a gente já está desenvolvendo as ferramentas de lidar com a emoção da raiva, é muito útil ter uma pessoa irritante perto de você que faça brotar esse tipo de coisa para você ver como é a sua mente. Então, os grandes praticantes, os grandes mestres, eles vão ter pessoas muito difíceis ao redor deles, que somos nós, os alunos. Isso é fato. Se você vai no centro budista, as pessoas não são pacíficas como as pessoas pensam. Tem muita gente difícil, como se fosse um... É como visitar, em certo sentido, é como visitar um hospital, um lugar onde as pessoas estão procurando ajuda. Então, tem gente... Os lamas, eles magnetizam todo tipo de pessoa, todo tipo de ser. E a gente vai lá e encontra vários fenômenos com que a gente tem que lidar através da nossa prática. Às vezes, pode ser demais para nós, então a gente vai de vez em quando. Para algumas pessoas, é ok ficar lá e trabalhar com isso de uma forma intensa. Então, essas abordagens, todas elas coexistem. A pessoa vai desde evitar quase tudo para se isolar em algum lugar, para fazer uma prática, para possibilitar uma prática, certos tipos de prática que ela vai conseguir fazer, até nas práticas mais avançadas, ela vai para lugares extremamente difíceis, com pessoas, seres extremamente difíceis. E no limiar, o Guru Rinpoche é convidado para ir para o Tibete, que era um reino bárbaro, e ele vai lá e ele pega aquelas entidades demoníacas que o povo cultuava e ele não diz assim, vou destruir você, vou acabar com você, você vai... Ele diz, olha, se você colaborar com o Dharma, você vai se dar bem. Eu acho melhor você remediar essa situação, se voltar para o Dharma, praticar o Dharma, vai ser bom para você, vai ser bom para o Tibete. E daí ele vinculou aqueles seres como protetores do Dharma, né? Então ele não... Ele não disse assim, você não serve para nada, não, você eu vou destruir. Ele até ameaçou assim, se você não fizer isso, você é a volta. Você é obrigado a destruir você, né? Mas, no caso dos seres espirituais do Tibete. Mas daí os seres perceberam, tiveram o mérito de perceber o poder espiritual do Guru Rinpoche e aceitaram ser domados, né? Pela influência do Guru Rinpoche. E o Vajrayana é isso. Num sentido, se a gente vai usar uma metáfora psicológica para isso, a gente vai domar o nosso intelecto e as nossas emoções aflitivas para usar no caminho. A gente vai dizer assim, se a gente vai ter apego, a gente vai ter apego à iluminação. Se a gente vai ter raiva, a gente vai ter raiva das emoções aflitivas. Se a gente vai ter ignorância, a gente vai ter ignorância que não se fixa a nada. Assim por diante, a gente vai achar um jeito de usar essas emoções aflitivas no seu aspecto de sabedoria. Isso não é não é o usual. Então, numa perspectiva mais Vajrayana, o que acontece? Algumas vezes eles querem uma prática mais difícil, mas mesmo assim é para transmutar, para transformar, para criar, para reconhecer alguma coisa na mente, como a gente está falando de obstáculos, e daí poder trabalhar com isso. E daí, quanto mais corajosos, mais o obstáculo se torna, mais o obstáculo se torna um motivo de bênção. Aí, no Vajrayana, a gente vai dizer que é não dual. O obstáculo e a bênção é a mesma coisa. A bênção do Lama e o obstáculo que o Lama cria é a mesma coisa. Eles são a mesma coisa. Se você tem a visão pura, ele é bênção. Se você não tem visão pura, é obstáculo. E o obstáculo, às vezes, a gente pode também, o obstáculo, quando a gente fala obstáculo, a gente pensa sempre uma coisa que parece negativa. Mas, muitas vezes, o obstáculo é o obstáculo porque é uma coisa muito positiva. Por exemplo, uma pessoa pode parar de praticar o Dharma porque ela tem um relacionamento e daí o relacionamento tira todo o tempo dela e tem um relacionamento maravilhoso e tem todas as qualidades boas de um relacionamento. Quando vê, a pessoa perde a vida toda dela num relacionamento que é muito bom, parece muito bom, mas é um obstáculo do ponto de vista da iluminação. Assim, trabalho e várias outras coisas. Dinheiro, várias coisas muito bonitas e boas que a pessoa pode ter. Beleza, sucesso, fama. Essas coisas, a gente pode ver as pessoas que têm fama. Fama é uma coisa que parece legal, né? A pessoa tem a fama e depois a fama causa vários problemas. Então, até mesmo do ponto de vista mundano, a gente consegue entender que as coisas boas se mostram amargas muitas vezes, né? Então, o obstáculo, a natureza dos obstáculos, ela é assim. Agora, do ponto de vista da prática do Vajarana, a gente vai ver aquilo como vinculado ao Lama e aquilo como uma bênção. É uma bênção porque está mostrando o que isso está fazendo. Está mostrando algo sobre a nossa prática, está fazendo a gente praticar, colocando a gente na direção da prática. Então, é um pouco mais nesse sentido. Aí, essa questão da higienização, ela é problemática por vários motivos. Então, quando o nazismo se estabeleceu, ele se estabeleceu dizendo que havia um problema na sociedade, esse problema na sociedade foi identificado como sendo os judeus. e os judeus com esse problema eles foram transformados em uma espécie de inseto ou de praga. Então, eles eram tratados na publicidade como se fossem algo a ser dizimado e daí por isso também foi usado gás, como se faria com pulga ou com barata e assim por diante. E era uma ideia. A arte, o pensamento, os próprios judeus eles eram sujos, eles eram causadores de doença moral, doença física, eles eram pintados como essa coisa, esse problema, o problema todo era isso, né? Então, agora que a gente está vendo coronavírus e assim por diante e a gente está discutindo, por exemplo, na imprensa americana, eles já falaram, olha, como que isso pode beneficiar o Donald Trump? Pode beneficiar o Donald Trump porque a direita de modo geral ela vê, ela é mais movimentada por esse tipo de perspectiva higienista. Porque eles, da mesma forma que eles têm dificuldade com imigração, com pessoas de outras culturas e assim por diante, eles têm dificuldade com germes. É uma coisa que está ligada à outra. Isso é científico, é comprovado científico. É uma pessoa que tem uma inclinação, eles não sabem causalmente a correlação. Se é porque a pessoa reage mais emocionalmente a germes e assim por diante dela, vai ser de direita, ou se é porque a pessoa tem uma inclinação ideológica de direita que ela vai reagir mais emocionalmente a germes e assim por diante. Então, essa doença, ela afeta independentemente da ideologia. Será que adianta mesmo essa atitude higienista? A gente tem que ver bem, o que é a perspectiva de que o agente externo é um problema? Então, se a gente vai se focar numa perspectiva que não tem jeito, todo mundo vai se contaminar, não é muito uma ideia de evitar os outros, é mais uma ideia de, tá, talvez evitar aglomerações, certas coisas a gente pode evitar, mas não é uma ideia de evitar a outra pessoa. Então, na visão um pouco menos conservadora, a gente vai dizer que o que a gente tem que reforçar é o nosso sistema imunológico, né, o que ajuda a pessoa a sobreviver e ficar bem em meio a doenças não é tanto a exposição a isso ou aquilo que inevitavelmente vai acontecer porque é em permanência. Então, alguma coisa vai pegar a gente em algum momento. O quanto a gente vai escapar dessa coisa vai depender da nossa condição, né, então, essa abordagem ela é um pouco mais sofisticada do que a abordagem não, a gente lava as mãos, a gente tem alguma abordagem higienista, a gente não exagera nessa abordagem, mas a gente vai fortificando a nossa saúde, né. Então, da mesma forma espiritualmente, a abordagem de purificação ela faz sentido, a abordagem de evitar certas pessoas quando a nossa prática é muito fraca, muito iniciante, então a gente não tem capacidade de lidar com aquele chato, com aquela pessoa difícil e assim por diante, a gente evita um pouco mantendo uma equanimidade, tentando não manter uma noção de que o ser é a causa, a gente diz assim, a minha falta de prática é a causa de eu não conseguir lidar com esse ser, não é culpa desse ser, então essa é uma perspectiva muito importante, então a pessoa pensa, eu tenho mais de 80 anos, eu tenho que me cuidar muito com relação a isso, eu não vou sair de casa nesse período, aí para uma pessoa de mais de 80 anos pode fazer sentido, uma pessoa com imunidade baixa, com outras comorbidades, e assim por diante, então para uma pessoa que está começando no Dharma e ela não consegue lidar com uma pessoa que é muito impossível, então ela pode criar uma barreira artificial de se separar, como se faz no que se chama tirar o Akayana, então vai dizer se a pessoa tem muito desejo, o desejo é ruim para a prática para fazer meditação, então eu não vou praticar com mulher bonita por perto, de preferência eu vou praticar com um monte de gente que tem cabeça raspada e que nem eu também tenho cabeça raspada no manto e daí ninguém surge como objeto sexual na mente de ninguém, preferencialmente, é mais difícil se tiver uma pessoa muito perfumada, muito cabelo muito arrumado, aí pode ser que a minha mente se volte para esse lado é melhor não, então não vou chegar perto dessas pessoas, é uma atitude, o externo ainda é muito importante, né, por quê? Porque o interno não é tão importante para nós, porque nós não conseguimos ainda lidar tanto com o interno, tem que ter essa perspectiva, essa é uma prática inferior, essa é uma prática menos sofisticada, aí a prática mais sofisticada vai dizer, é bom que surjam obstáculos, porque assim eu posso ver como é a minha prática, e enfim, o obstáculo surge como bênção, então são essas três etapas, então a pessoa vai cada vez sendo capaz de penetrar mais os infernos, no fim, quando a pessoa é um Buda, é um praticante, ela não tem nenhum lugar onde ela tenha qualquer medo ou qualquer problema de entrar, mesmo que o corpo dela vá ser destruído, como por exemplo esse pessoal que teve que andar embaixo da água lá no reator de Chernobyl para desligar as coisas na hora que ficou difícil a situação, eles não se importaram, porque eles sabiam que não chegaram a morrer, mas podiam morrer, né, então na mente deles não era a morte certa, mas eles vão lá e fazem igual, então esse tipo de atitude de Bodhisattva, atitude de coragem, que vai além do nosso corpo, além das nossas necessidades pessoais, essa atitude pode chamar de heróica e assim por diante, aí isso é uma prática mais avançada, mas se a pessoa vai logo depois se arrepender, aí melhor não, então é bom guardar isso para quem realmente consegue fazer essa prática, né, e essa atitude de que o externo é um problema, qual é a origem desse problema na mentalidade budista, né, então eu já ouvi que essas epidemias elas estão ligadas a esses seres chamados mamos, e as mamos elas ficam muito chateadas quando tem abusos no ambiente, então o que aconteceu no ano passado com a Amazônia, com a Austrália, né, então esses seres eles não, esses seres eles, eles não são necessariamente praticantes, né, então, eles não estão nem aí também algumas vezes, né, então eles largam epidemias, assim, quando acontece uma coisa dessa a gente tem que pensar como cultura, o que a gente está produzindo no mundo, né, então, mesmo se a gente for fazer uma relação kármica direta, o abuso de animais que ocorreu para ter esses animais nessas situações tão infelizes, em contato tão próximo nessas feiras aí que saiu de, sei lá, de um morcego por um pangolim, que essa é a ordem que eles estão dizendo, um pangolim, um bicho já tão abusado, né, em extinção, praticamente, a gente tem que pensar, e daí a gente pensa também, né, o que o pessoal comentou na imprensa norte-americana, ah, esse, na imprensa conservadora, esses chineses sujos que comem qualquer coisa, ficam comendo morcego, nem comendo morcego, talvez tenham comido pangolim, que também não é uma coisa muito boa, mas por que que eles comem porcaria, né, por que será? Será porque eles, eles não foram, não passaram por fome e aprenderam a comer qualquer coisa, uma fome intensa no século XX, e daí também, daí tu pensa assim, esses povos que comem qualquer coisa é porque eles passaram por esse tipo de dificuldade, e daí por que que eles passaram por esse tipo de dificuldade, será que não foi o pensamento europeu que penetrou lá, isso foi os comunismos vermelhos, mas por que o comunismo entrou? Não foi porque os ingleses fizeram a guerra do ópio e viciaram o país e criaram toda uma esquerda revolucionária e assim por diante? Olha, se a gente for traçar até de onde vem esse problema, assim, por um lado ou por outro, a gente vai, a gente vai ver só, a gente tem que tomar cuidado com o higienismo, embora ninguém deva deixar de lavar as mãos, com a perspectiva higienista, porque, olha, por exemplo, a alergia, hoje em dia se sabe que a alergia possivelmente ela vem de um ambiente excessivamente limpo, então a criança teve muita limpeza no ambiente, não entrou em contato com vários patógenos que o organismo rapidamente faria uma resposta imunológica adequada, daí quando ele encontra o patógeno, o patógeno, nem era pra ser um patógeno, mas a reação imunológica é exagerada, porque a criança não estava acostumada, não foi acostumada a conviver com uma diversidade de sujeirinhas que ela deveria talvez ter entrado em contato, né, então, essa é a explicação, que eu acredito que seja a explicação atual, mais cogente com relação a por que que existem alergias, por que que aumentam as alergias no mundo e assim por diante. cuidado então com a perspectiva higienista na espiritualidade e a perspectiva higienista também na nossa vida de forma geral, né, e particularmente quando começam a separar certos grupos e dizer que esse pessoal é assim, aquele pessoal é assado, já não deu bem certo isso em alguns momentos. não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim, fica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também, para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vieram a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Posso uma doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Posso aí ou claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgido de cada fenômeno. Posso aí ou rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para a liberação de todos os seres. de cada vez. Tchau, tchau.